Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, videoaula do Reversion Profits para Forex Day Trade, resultado no Eurodólar e análise dia 31 de 10 de 2002 Acesse www.traderprofissional.com.br Para você se cadastrar para receber as videoaulas todos os dias no seu e-mail Pelo link aqui, pelo Facebook, Twitter e Youtube Bom pessoal, então eu começo a operar Forex exatamente quando eu começo a operar A Bolsa de Valores e foi exatamente nessa linha azul aqui que foi quando começou Certo? Quando começou meu dia para operar Forex O que acontece? Pela metodologia Reversion Profits para Forex Que é um método muito mais poderoso para Forex do que para a Bolsa de Valores Devido a liquidez do Forex, devido ao Forex ser 24 horas O Reversion Profits funciona melhor no Forex Mas também funciona na Bolsa de Valores E eu só uso para Forex o Reversion Profits Então a gente teve aqui, por exemplo, abaixo O mercado ele estava quando eu comecei a operar acima da Price to End Line Que é essa linha azul que determina a tendência do mercado E a tendência estava de alta porque o preço estava acima Porém não deu nenhum sinal de compra aqui Porque o sinal de compra para operar na tendência de alta é quando o preço está na Price to End Line E ele estava longe da Price to End Line Que voltou, chegou a bater na Price to End Line Mas o sinal clássico para entrada operacional É o rompimento da máxima do candle Que está na média 8,9 que é a Price to End Line Que é essa linha azul Certo? E isso não aconteceu A gente teve um 2G hipernalto aqui Mas isso não significa que foi um sinal Isso é só um padrão de candlestick Que pode dar preferência para você operar e confiar mais na operação Então mesmo com o 2G hipernalto aqui E com esse quase martelo aqui A gente teve sinais de indecisões do mercado Porém o mercado foi abaixo da Price to End Line Que indicou que é uma tendência de baixa a partir de agora E aqui deu um sinal de venda O sinal clássico de venda Onde a entrada operacional Foi 1,2985 vendido Certo? E comprando a 1,2992 Certo? Nosso risco por operação sempre será 30 dólares Para um capital de 10 mil dólares 0,3% é 30 dólares Porém nós entramos com 42 mil lotes Porque o processo de alavancagem inteligente Permitiu que a gente alavancasse no máximo até 42 mil lotes Certo? Onde o nosso risco fica a 0,30% 7 pips de prejuízo Porém tem mais uma coisa também interessante O cálculo do manejo de risco é tudo de cabeça Em questão de segundos a gente calculou o manejo de risco E entramos na operação com a quantidade exata com precisão Como fazer isso? É a técnica de manejo de risco veloz Que day traders e swing traders precisam Porque você não tem tempo de ficar preenchendo a planilha E fazendo os cálculos e fazendo testes Então foi tudo feito de cabeça A planilha tem as fórmulas aqui Mas a gente usa uma técnica veloz Para calcular de cabeça com precisão E a gente tomou stop Nessa operação Depois o preço voltou Novamente na price wind line Abaixo dela a gente teve esse candle aqui Que foi uma estrela cadente Numa correção fez uma estrela cadente Para dizer a verdade isso aí é um doji A gente tem um corpo pequenininho Que lembra uma estrela cadente Mas a estrela cadente tem um corpo de candlestick um pouquinho maior Então isso aqui é um doji Então fez um doji aqui Onde no rompimento da mínima dele foi entrada operacional Exatamente na price wind line Que é o ponto de entrada operacional para operações vendidas Quando o preço está abaixo dela Preço abaixo dela 1.2987 Foi entrada operacional E 1.2960 Não Isso aí foi a saída E foi aqui cerca de 1.2995 Isso aqui deu Em relação ao mareio risco inteligente Permitiu que a gente alavancasse 37 mini lotes Para estar riscando 0.3% E qual era o alvo então? O alvo era Até o preço chegar na zona de reversão de movimento Para tendência de baixo Que é o line inferior Que é essa linha branca E quando acontecer a divergência clássica Do trade system Entre a prophecy line Que é essa linha amarela E o preço Então existem técnicas avançadas De divergência Que nós ensinamos No curso em DVD Reversion Profits Para você sair da operação Quando acontecer essa divergência Na zona de reversão de movimento Que é o all line inferior Nesse caso de tendência de baixo Aqui fez novo fundo E a prophecy line Nela indicou Convergência Aqui já indicou Divergência Entre prophecy line E o preço Exatamente na zona de reversão de movimento E aqui Quando fez o rompimento Desse fundo A gente teve um Um pivô de baixo Com o topo confirmado Aqui E exatamente aqui A gente tinha esse candle Aqui de indefinição Que corresponde A um martelo invertido Certo? E a prophecy line Fazendo divergência com o peso Então Quando fez esse candle aqui Né? Eu já Saí Mais ou menos Aqui nessa região Porque foi também Uma queda rápida Depois houve uma subida E eu já saí Exatamente depois que rompeu Esse fundo aqui Eu saí por volta daqui De 1.2960 Né? 1.2960 Isso aí Então Então a gente saiu Dessa operação Ganhamos 1% Sob todo o capital 27 pips Daí você vai falar Ah, mas isso é pouco Nessa operação foi pouco Mas existem operações Que a gente consegue 4, 5 pips Só de risco E a gente alavanca muito Alavanca até Pra lote standard Com apenas 10 mil dólares E a gente ganha Muita grana Certo? Então pessoal É, os meus resultados Aqui Esse mês Eu comecei dia 22 A operar forex de novo Porque antes Eu operava com capital De Pessoas Que eu administrava capital Hoje eu já opero Com o meu dinheiro Só que eu tô no Brasil Então eu transferi Muito dinheiro pro exterior E eu tenho medo Então eu transfiro Só 10 mil dólares Pra dizer a verdade Até menos Eu tô operando Com alavancagem Né? Que me dá pra fazer Essas operações Com volumes maiores Então veja que Na maioria do tempo Que tá em branco Eu perdi E a minoria do tempo Eu acertei É assim que funciona O mercado financeiro Tá? Então pessoal Não adianta eu ficar mostrando Só as operações Que eu ganho Pra vocês verem A realidade Com o trailer pass Pra vocês se prepararem Pro mercado financeiro É importante que vocês Entendam isso aqui É muito provável Que você perca mais vezes Do que acerte Tá? Só que quando você perde Você tem que perder pouco Quando você ganha Você tem que ganhar muito E o Reversion Profit Associado ao método De alavancagem inteligente Associado ao método De manejo de risco Veloso Que permite em segundos Você calcular com precisão As entradas operacionais A quantidade de ações E entrar na operação Você consegue Com o Reversion Profit Você consegue Entrar no início Da onda de Heliot Que é a onda 1 E sair no final Da onda 5 Na divergência Entre Profit Line E preço Então pode ser Que aqui continue Né? Até mesmo Porque aconteceu Uma convergência Uma divergência A favor da tendência Pra dizer verdade Porque a Profit Line Fez novo fundo Aqui fez fundo duplo Então quer dizer A tendência é que o mercado Vai que pode cair mais Mas aqui deu divergência Então eu saí aqui A divergência a favor Pra finalizar a operação Porque seria Presume-se que é O final da onda 5 Do fractal de Heliot Então a gente Tem aí o preço Consolidando um pouco Não fez novo fundo Depois dessa divergência E o preço voltando Pra Profit Line Finalizando o final Da onda C Onde dá uma outra Entrada operacional Mas aqui o preço Tá um pouco longe Da Price to End Line Não dá pra gente entrar Bom pessoal Então isso aí Foi a operação De final de mês E a gente vai Estar começando Outro mês Efetivamente E eu vou estar Demonstrando os resultados Das operações Aproveitando E fazendo uma análise De qual é a tendência E a pressão Do mercado No Eurodólar No gráfico diário Para Position Trades Como quer se posicionar O que acontece A gente teve um sinal Aqui nessa região Na Price to End Line E o preço Começa agora A fazer topos Em fundos ascendentes A gente tem aí A formação De um triângulo Aqui certo O que indica Uma pequena Consolidação De fato E isso aí Acaba que Por enquanto Não tem como A gente determinar Se a tendência Está forte ou não Porém a tendência É de alta Mesmo com o triângulo Aqui Como o preço Está acima da Price to End Line O preço tende a romper Certo Buscando A zona de reversão De movimento Que é essa linha branca Que é a Wall Line Superior E quando acontecer A divergência Entre Price e Profit Line A saída operacional Maximizando o lucro No final da onda 5 Do fractal Do mercado Que esse Isso é o que O Reversion Profit faz Mas por enquanto O TING Deu a entrada operacional Aqui Comprado Atualmente Não há nada Para se fazer Porque a gente tem aí O preço longe Da Price to End Line Que seria aqui O ponto de entrada operacional Então não tem como Fazer nada No Eurodólar Mas a tendência é de alta A pressão de compra Apesar da pequena consolidação Configurada pelo triângulo Que a gente tem aqui Muito obrigado pessoal Até mais Abraços Apesar da pequena consolidação